Quero, desde já, agradecer, me apresentar, eu sou o Enver de Bertão, presidente da Câmara. Aqui do nosso lado está o vereador Bernardo Rosa, vereador Júlio Madeira, vereador Tãozinho Leite, doutor Paulo, agradecer o senhor pela presteza e pela união de forças aqui, juntamente com o doutor Gão do Conta. Agradecer também a presença do Sarmir, que é o representante oficial nesse evento, o deputado Bernardo Lucinda, que foi o interlocutor juntamente ao governo do Estado para que isso pudesse acontecer. De forma bem breve, queremos dar boas vidas a todos vocês. A Câmara Municipal de Sabira, de uma forma simplória, quis dar as melhores posições para que vocês pudessem ficar aqui esperando. Esperamos realmente que vocês sejam bem atendidos, como foi dito amplamente na imprensa. Será distribuída 300 sérias hoje, amanhã e na quinta-feira. A gente sabe que isso não vai finalizar a demanda das carteiras de identidade da nossa cidade. Mas a gente espera realmente que com essa movimentação consigamos diminuir essa longa espera, está certo? Então que vocês sejam bem atendidos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E a Câmara Municipal de Sabira, juntamente a Polícia Civil, o deputado Bernardo Lucinda, a Prefeitura, espera realmente que eu possa trazer mais conforto a todos vocês. De forma bem simples, quero só dar as boas vidas e dizer que é um prazer imenso que a Câmara, juntamente a esses parceiros, está disponibilizando essa estrutura para que vocês tirem a identidade. Peço compreensão, eles vão usar a extorpação de fazer a entrega da 100 e a conferência dos documentos. Aquele que não consiga hoje devido à documentação, nós já estamos discutindo aqui uma forma para que possa voltar amanhã já, com a documentação em dia, que não possa perder o direito de fazer. Se a gente conseguir fechar as 300 cenas e tiver uma abertura a mais, a gente vai ver como a gente pode fazer. Mas amanhã, a partir das 8, esse multirão volta a funcionar. Deus abençoe a cada um de vocês, que a Polícia Civil possa fazer um bom trabalho. Obrigado a todos.